E nesse vídeo iremos falar sobre o cartão de crédito SX do Banco Santander Mais especificamente sobre aumento de limite Então se gostar desse vídeo já deixa seu like aqui abaixo Se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum conteúdo Então vem comigo Fala, fala pessoal, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo aqui do nosso canal E hoje iremos falar sobre o cartão de crédito SX Vamos falar sobre meu primeiro aumento de limite que tive após dois meses de uso do cartão Na verdade após dois meses de uso da conta do Santander Vou falar para vocês como foi que eu fiz para estar adquirindo esse aumento de limite Bom pessoal, como vocês podem ver aqui na tela Meu limite inicial era R$1.398 Já estava aqui com alguma fatura aberta no valor de R$202 E também com uma parcela de R$210 Tinha disponível apenas R$984 de limite Mas o total inicial foi R$1.398 Logo após 60 dias, no caso de dois meses Eu consegui ter um aumento de limite Fazendo algumas coisas, algumas movimentações Vou estar mostrando para você agora aqui Quanto foi o aumento do meu limite Olha aí pessoal, pulou para R$3.500 O limite total do meu cartão Em apenas dois meses de uso Muito bom né galera Para mim um dos melhores cartões aí Que tem para aumento de limite É esse cartão SX né Aí do Banco Santander Bom pessoal, a primeira coisa que eu fiz Foi estar movimentando aí todas as minhas Todos os meus ganhos né Que por meio do aplicativo aí do Santander Transferências Pagamento de água, luz Recargas de celular Transferência aí para alguns amigos né Boleto de internet E também está comprando no débito aí né Tudo através aí da minha conta né Através do meu cartão na função débito E crédito também né pessoal Procurei aí nos dois primeiros meses Utilizar o valor total aí do cartão né Para mostrar aí para o banco né Que realmente O limite era incompatível com a minha renda né E após dois meses né pessoal Após aí 60 dias Deu certo né Consegui aí Receber a mensagem né De aumento aí no aplicativo né Tinha disponível lá para mim né A opção aumentar limite né E no momento que eu fui lá para ativar né Ele atualizou e me deu esse valor aqui De 3.500 Bom demais né pessoal Então galera o que eu quero dizer para você É o seguinte Se você já tem a sua conta aí né Do Santander Procure estar sempre movimentando aí né Ela semanalmente tá Pagando boletos Comprando no débito E até mesmo no crédito né Se você tiver já o cartão aí disponível Procure também fazer Pagamentos de boletos né Recargas Pagar internet Água, luz, transferências Concentre todos os seus ganhos mensais aí Nesse cartão ok E após aí De 60 a 90 dias né Você vai ter aí Uma possível mensagem né De atualização de limite ok E caso você ainda não tenha A sua conta do Banco Santander Vou deixar aqui abaixo na descrição O link aí para você estar entrando E fazendo o seu cadastro ok Bom pessoal Esse foi o vídeo de hoje né Um vídeozinho básico Mas para compartilhar com vocês aí Né Como foi que funcionou para mim aqui O cartão SX do Banco Santander Né Espero que venha dar certo com vocês também E se gostou desse vídeo Já deixa o like aqui abaixo tá Se tiver alguma dúvida Já comente também Que assim que possível Estarei respondendo a todos vocês E um forte abraço E a gente se vê No nosso próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau